Oi pessoal, tem a coisa mais bonita do mundo que é você passar uma quarentena aqui, ó. Tá vendo meu olho? Olha pessoal, pra cá lá é coco, tem sucuri, pra cá é Pantanal. Pessoal, tem tanto bicho, anta, onça, tem tudo. Tem lugar melhor no mundo que você passar uma quarentena aqui, ó, na fazenda dessa, só, botando de pé de buriti. Isso aqui que é vida, pessoal, viver é desse jeito. Para com a vida de atropelo, ninguém nesse mundo, a gente não se rica mais não. A gente tá caminhando agora, nós estamos na fila, qual a fila que a gente tá? A fila da morte. Então vamos viver, vamos ter paz um com o outro, pra que atropelo. Às vezes, pessoal, eu vejo as pessoas fazendo anarquia do seu próximo, né, fazendo pouco do seu próximo. A pessoa não deve, sabe o quê? Fazer nada disso. Tem pessoas que modificam as suas falas. Pra que modificar se tem pessoas que têm câncer na língua, não aguentam nem falar, não podem falar, né? A gente tem que orar. Eu tenho orado por as pessoas. Tem pessoas que eu conheço que têm câncer na língua e que não aguentam falar. E tem pessoas da própria família que é modificando a fala dos outros e fazendo vídeo. Não se pode fazer isso, né? Não se pode fazer isso, não. Não se pode fazer mal o próximo, não. Sabe por quê? Porque tem a lei do retorno. É dar lá, vem cá. Tudo que a gente faz na face da terra, a gente paga. Pessoal, eu não acho ninguém pra fazer crítica de mim. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa toda na minha, entendeu? Eu não tenho de que ninguém fazer crítica. Eu sou uma pessoa feliz. Sou feliz, nunca fiz mal ninguém, viu? Nunca tomei marido de ninguém. Vivo na minha. Se eu sou feliz hoje é porque a felicidade foi Deus que me deu. A vida é desse jeito. Ama o seu próximo pessoal como a si mesmo. Não deseja mal pra ninguém. Não pensa só em dinheiro, pessoal. Pensa em Deus. Pensa que a gente tem uma vida a pagar pra Deus, né? Olha, você tem que pensar, você tem que trabalhar a vida inteira. Mas você tem um dia de você parar e pensar que tudo que tu trabalhou, você não pode levar. Você não vai levar nada pro buraco. Nem a roupa do corpo você leva. Então vai curtir a sua vida. Vai curtir a natureza. Eu não me importo se alguém acha ruim que eu vivo no interior, vivo na roça. Sou apaixonada por roça, pessoal. Cada quem bebe do jeito que pode, do jeito que quer, né? Não é melhor? Cada quem vive com a sua vida. Olha meu estilo. Meu estilo é esse aqui, ó. Eu só vivo desse jeito. Olha o meu estilo, ó. Eu só vivo... Eu só visto roupa assim e só vivo de bota. Porque meu estilo é esse. Eu vou sair um pouquinho porque eu tô no sol. Então, pessoal. Vamos viver a vida. Vamos viver em paz com o próximo da gente. Não aponta o defeito dos outros, não. Aponta o seu defeito primeiro, pra depois apontar o dos outros, né? Tem pessoas que sentam falando o defeito dos outros. Pra quê, pessoal? Deu, deu o seu semelhante, né? Deu, deu o sangue que corre na minha veia. Corre na veia sua. Corre na veia de todo mundo. Então, pra quê viver fazendo anarquia dos outros? Não, quer dizer comigo, nem que eu nunca fiz, não. Eu estou falando da palavra de Deus. Porque eu tenho que falar de Deus. Eu tenho que falar. Eu tenho que gravar meus vídeos. Mas tem um dia também de falar de Deus, né? A vinda de Jesus está próxima. E esse Covid-19, pessoal, ele está anunciado em Mateus 24, capítulo 1, por diante. E em Lucas também. Quando Jesus disse, fecha sua porta e deixa a ira de Deus passar o que Deus quis dizer. Fecha sua porta. O que é que nós não estamos acontecendo hoje? A medicina toda não está mandando você se isolar, fechar as portas? A ira de Deus ainda não passou. Porque você vê hoje pai matando filho, filho matando pai, pai estupando filho, né? Isso aí é a ira de Deus contra nós. Não vem a ira de Deus. Deus é bom, é bondoso. Mas Deus também, Ele castiga. Deus dá o castigo. Você vê o que está acontecendo no mundo. Deus não está contente com este mundo. Pessoal, vamos viver em paz. Vamos viver em paz um com o outro. Se você viver em paz, se você não tocar na vida de ninguém, sua vida vive de paz. Agora, se você viver preocupando com a vida do outro, sua vida nunca vai ter paz. Então, cuide cada quem da sua vida, né não, pessoal? Cada quem deve cuidar da sua vida. Viu? Que da nossa vida, Deus cuida. Olha, nós somos todos cheios de defeitos. Eu, perante Deus, eu sou uma miserável pecadora. Mas reconheço meu pecado e peço perdão a Deus todo dia. Deus não deixa eu fazer mal um próximo meu. Eu não quero fazer mal ninguém. Eu não quero falar de vida de ninguém. Não quero que ninguém fale de vida de ninguém para mim. Sabe por quê? Porque é do meu semelhante. O sangue corre que nem o meu na veia. Então, pessoal, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, segundo ao próximo, mas a si mesmo. Esses são os dois mandamentos de Deus, né? Eu, quem quiser falar de mim por as costas, pode falar que está no lugar certo nas costas. Nunca vi ninguém falando de mim por a frente. E eu agradeço todo mundo dos meus vídeos. Eu nunca vi ninguém fazer crítica dos meus vídeos. Até porque meus vídeos não fazem mal em ninguém. Meus vídeos é educativo. Eu faço é mostrar. Preservação tem que preservar a natureza do jeito, ó. As coisas mais lindas do mundo, ó. Eu entro lá para dentro, pessoal. Lá dentro, lá para dentro. Lá tem sucuri, tem tudo. E eu entro para me gravar para vocês, para vocês verem. Por que que eu comecei a gravar vídeo? Porque nesse período de Covid-19, eu vi, pessoal, que as pessoas não aguentam. Estão saindo de casa, ficam isoladas. Uma hora podem desenvolver uma depressão. Então, vamos para a roça. Vamos para a roça. Por que que eu fiz o canal e botei Princesa da Roça? Claro que eu não sou princesa. Bonita eu não sou. Eu já sou vovó, que eu tenho neto de 17 anos. Então, eu boto Princesa da Roça, porque eu achei bonito mesmo esse nome, Princesa da Roça. Viu, pessoal? Vamos ao seu próximo. Pessoal, se alguém falar de você, você diz para Deus, eu estou em pé. Você não vai revidar. Não faça uma pergunta a ninguém. Não faça. Se você souber que uma pessoa falou de você, ora por aquela pessoa. Ela está precisando de oração. Ora por aquela pessoa, pede Deus para consertar aquele coração dele. Viu ou dela, seja lá quem for. Não faça uma pergunta. Porque quem falou de você, por as costas, está no lugar certo. Está nas suas costas. Então, não faça pergunta. Eu posso é saber que essa pessoa falou de mim ou falou alguma coisa. Mas eu jamais vou perder meu precioso minuto da minha vida fazendo pergunta. Pessoal, eu vou terminar esse vídeo. E muito obrigada por vocês terem assistido. Estou falando a palavra de Deus. E vou contar para vocês um negócio. Vocês estão pensando que eu não peguei uma pinhada de carrapato, não? E aí, pessoal, eu peguei uma pinhada de carrapato ali. Sabe de onde é que vem esses carrapatos? Das antas. Das antas, pega aqueles carrapatinhos. É aqueles carrapatinhos vermelhos, todos não sabem como é, né? Os vermelhos, aí os vermelhos põem e fica aqueles carrapatinhos pequenos. Eu sofro e depois o líquido de álcool já está ali. Faço um álcool aqui. Está uma coceira, não dá nada. Meus braços, minhas pernas. Mas eu estou de bota aqui. Mas eles entram. Rapaz, mas eu sofro com carrapato. Pessoal, vocês escutaram aí um porco, não escutaram? Já vai ter um negócio de um porco ali para nós comer. É porque eu estou bem aqui, que eu não quero ir para lá. Eu não gosto de ver matando porco. Viu, pessoal? Vocês não levam mal de eu estar gravando esse vídeo e falando de Jesus, não. Porque a gente não pode. A gente tem que falar de Jesus nesse tempo. Olha, nós estamos no caminho certo. Sabe de quê? Da morte. Nós estamos na fila. Eu não sei se hoje vai eu, amanhã vai você. Estamos na fila. Então vamos amar o próximo a si mesmo. Para, pessoal, de agredir seu próximo. Isso aí não leva a lugar nenhum. Tem a lei do retorno. Tudo que se faz, a gente não sai daqui sem a gente pagar o que a gente fez. Então, se você não vai com a cara de alguém, não gosta, não reclama para ninguém, não. Fica calado de hora por uma pessoa. Por exemplo, se tiver alguém que não gosta de mim, não precisa dizer que não gosta de mim, não. Ora por mim. Porque às vezes eu tenho... Ora por mim. Eu peço oração. Se alguém não gostar de mim, ora por mim. Mas não fale de mim, não. Eu, se eu não gostar de alguém, eu tenho um bocado de pessoas que eu boto a lista no nome que eu oro. Não porque não gostam de mim, que ninguém nunca falou nada para mim. Agora eu estou pregando porque eu gosto de me dar a palavra de Deus. Eu tenho o direito de pregar que Deus é meu pai, não é não? Você não acha? Não é loucura, não é nada. É, tem que... A gente tem que viver, viver. Mas tem um dia que você tem que parar e pensar que um dia tu vai morrer. E aí tu vai dizer o que para Deus? Quando você chega lá, vai dizer o que para Deus? Que tu ficou aqui na terra só fedendo seu irmão e correndo para enricar e não enricou? Não. Você vai dizer coisas boas para Deus. Você vai dizer para Deus que você orou para o seu próximo. Se o próximo pecou contra você sete vezes, sete vezes setenta ou setenta vezes sete. Se a palavra de Deus manda você orar para o seu próximo, perdoa o seu próximo. Se a pessoa errou contra você, larga de estar fazendo encrenca, larga de estar com picuinha. Deus não gosta disso. Eu não tenho problema com ninguém, pessoal. A minha cidade corrente é 38 mil habitantes. Eu não tenho desafeto lá. Sabe por quê? Falar de mim, claro. Às vezes fala, não sei. Eu não tenho olho nas costas. Mas a pessoa perde dois tempos. É falar de mim e perder o tempo, porque eu não estou ligando. Eu não ligo quem fala de mim. Eu não ligo. Meu jeito é esse. Eu não consigo mudar meu jeito. E todo mundo tem que aceitar meu jeito deste jeito. Eu só viste assim. Lojinha barata, pessoal. R$ 9,99. O que vocês acham? Pessoal, eu estou com ação de garrapato. Olha meus braços. Cheiro. Bom dia. E desculpa se eu ofendi alguém. Não ofendi ninguém. Não estou dizendo com ninguém. Estou mandando vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo, né? Porque se você disser que ama Jesus, fala de Jesus todo mundo, e tu odeia o seu próximo, acabou. Você não ama Jesus. Porque dois mandamentos. Só existem dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, segundo o seu próximo como a si mesmo. Se você não fez essas coisas, não precisa você ficar falando o nome de Deus, não, que é em vão. Jesus nem recebe suas orações. Volta, vai fazer paz com o teu próximo e venha que Jesus recebe suas orações. E muito obrigado, viu?